A música na Polícia Militar teve suas origens na criação da Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, por Dom João VI, em 1809. No começo, ela contava com um pequeno conjunto marcial, que foi se desenvolvendo e sendo enriquecido por diversos instrumentos musicais. Até que em 1924, com a união das bandas de músicas dos sete batalhões existentes na época, foi criado o Grande Conjunto Musical, sob comando do general Carlos Arlindo. Durante os 37 anos de existência, o Grande Conjunto Musical manteve o nível artístico em ascendência, realizando concertos em diversas cidades do Brasil. Em dezembro de 1962, foi criada a Companhia de Músicos, que teve como seu primeiro comandante o Capitão Músico Oscar da Silveira Bruno. Com o crescimento do Serviço Musical e aprimoramento do conceito de relações públicas, em 24 de abril de 2006, a Companhia de Músicos passou a condição de independente e foi renomeada como Companhia Independente de Polícia Militar Músicos, sob comando do Major Músico Antônio Carlos Rosa. Hoje, o atual comandante da Companhia de Músicos e maestro titular da Banda Sinfônica é o Capitão Músico Ronaldo Almeida da Silva. Entre os programas desenvolvidos pela Companhia Independente de Polícia Militar Músicos, destacam-se os projetos Oficina de Músicos, Projeto Próxima Estação, Música no Museu, Banda nas Escolas e também a realização de uma parceria com o Centro de Fisiatria e Reabilitação da Polícia Militar, que resultou no Coral Renascer. Bom, comecei a minha carreira musical aos 15 anos de idade, estudando saxofone, tive vários professores e aos 20 e poucos anos de idade, entrar na Polícia Militar, oferecia o concurso para o quadro da tropa. Entrei como soldado de tropa e até então eu nem imaginava onde eu podia participar da Banda de Músicos, mesmo sendo músico. E aí então eu passei a tocar na Banda Sinfônica como flautista, muito feliz de fazer parte da Banda Sinfônica até hoje, aqui na Companhia de Músicos. E também é uma honra porque antes eu conhecia muitos músicos, conhecidos aí fora, grandes músicos que fazem parte da Banda e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar junto com eles. Então para mim é uma felicidade fazer parte da Banda Sinfônica, aqui da Companhia de Músicos, tendo em vista toda essa trajetória musical até o momento de hoje. A Jagolfo tem 20 anos de praça e esses 20 anos junto a Companhia de Músicos. Fiz um concurso em 1990 e desde então estou na Companhia de Músicos, aprendi a gostar, aprendi a venerar, a respeitar a instituição e hoje eu sou subtenente, assim como meu pai, e gerencio aqui o arquivo musical. É onde é um coração musical de toda a parte, se dá a dizer, de música na PM hoje, o arquivo musical é esse coração. Temos muito a fazer, muito a melhorar e espero um dia, quem sabe, até alcançar uma posição melhor do que meu pai foi. Bom, eu sou conhecido aqui comumente como Jacaré, mas meu nome é Sargento Leandro, né? Eu tenho um grande prazer em servir na Companhia de Músicos, primeiro porque pela atividade, né? Fim que é musical e segundo pelo companheirismo, né? Que eu acho que parte primeiro da gente e eu sinto uma grande família aqui neste lugar. Um pouquinho da minha história, o que eu posso dizer é que comecei a estudar música já tarde, já, aos 15 anos de idade, né? E comecei em um lugar não muito comum, comecei na Funabenha, antiga escola 15, ali era misturado junto com os detentos, mas aprendi grandes lições que hoje tem colocado até em prática aqui neste lugar, que é a gente aprender com as indiferenças, né? E passei pela Marinha, passei pela Aeronáutica e o que eu tenho a levar, né? Ou melhor, o que eu posso dizer deste lugar aqui é que eu estou aprendendo a cada dia. E a primeira coisa que a gente aprende na Polícia Militar é realmente amar essa corporação, tá? O que ela tem de grandioso é impossível dizer com palavras, mas sim com ações, ou melhor, com expressão facial, cara. Aqui é o que eu posso mostrar! Quando ainda eu era jovem, eu tinha um sonho de ser músico, ser músico militar. Meu desejo era ingressar na banda de música da Polícia Militar até antes de eu vir para a corporação. Sou capitão da Polícia Militar, agradeço a Deus por estar aqui, servindo nessa companhia onde era o meu sonho, como eu falei, desde jovem. E hoje eu alcancei essa vitória, essa bênção que é servir na Polícia Militar como capitão PM Música. Hoje a corporação dispõe de uma banda sinfônica, uma big band e cinco bandas de categoria C, que se empenham em desenvolver atividades que visam a integração da população com a sua polícia. Sonhar mais um sonho impossível Bom, falar sobre a música na Polícia Militar é falar sobre a minha vida na Polícia Militar, porque eu, até antes de vir para cá, fui fazer o concurso e me disseram assim, você vai ser músico da Polícia Militar. Eu falei assim, caramba, como é que é isso? Aquelas dúvidas sobre a polícia e tal, não sei o que. Mas a gente vem para cá e aprende a amar isso aqui. Aprende a respeitar muito esse trabalho e entender que é um dos trabalhos muito sérios que a Polícia Militar desenvolve. E eu queria dizer que, para nós músicos, hoje na Polícia Militar, a gente entende que o nosso papel ainda é preponderante, desde o princípio sempre foi e continua sendo preponderante, na comunicação da Polícia Militar com a sociedade, às vezes entrando em locais que as formas convencionais da Polícia Militar não têm acesso. Então a gente, às vezes, consegue penetrar em alguns locais que a ação cotidiana da Polícia Militar é resistente, existe resistência quanto a ela. Então a gente consegue ir lá, trazer um discurso diferenciado, que a banda sempre teve, trazer a simpatia que a Polícia Militar tem, porque, na verdade, a gente não conta um discurso diferente do que acontece na corporação. Nosso discurso é único, nossa direção é única, nossa mensagem é única, só que a gente fala de forma diferente. A gente conta a Polícia Militar e canta a Polícia Militar de forma diferente. Então, para nós é um prazer sempre fazer esse trabalho, a gente tem uma alegria permanente por desempenhar esse papel e a gente entende que os resultados obtidos pela música na Polícia Militar hoje são resultados incontestáveis, são resultados que a gente tem que realmente tentar melhorar, claro, a gente não pode pensar que estão satisfatórios, estão bons, a gente tem sempre que melhorar, mas a gente entende que são resultados, assim, consistentes, vamos dizer assim, são resultados importantes para a nossa corporação, dos quais a gente não deve abrir mão, não pode abrir mão, no meu entendimento. E eu acho que o caminho é esse, é procurar melhorar, procurar se enquadrar cada dia mais na visão estratégica da corporação atual, pensar em aperfeiçoar o nosso trabalho e atingir espaços que ainda não foram conquistados e a todos nossos grandes e sinceros votos de sucesso, melhorias, que a gente consiga sempre desempenhar esse papel com a forma mais brilhante possível que aconteceu até hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.